A CIDADE NO BRASIL Tentando ouvir o som do próprio grito E o louco que ainda me resta Só quis te levar pra festa Você me amou de um jeito tão aflito Que eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar sem canções Eu queria viver morrendo em sua teia Seu sangue correndo em minha veia Seu cheiro morando em meus pulmões Cada dia que passo sem sua presença Sou um presidiário cumprindo sentença Sou um velho diário perdido na areia Esperando que você me leia Sou pista vazia esperando aviões Meus olhos te viram triste Olhando pro infinito Tentando ouvir o som do próprio grito E o louco que ainda me resta Só quis te levar pra festa Você me amou de um jeito tão aflito Que eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar sem canções Eu queria viver morrendo em sua teia Seu sangue correndo em minha veia Seu cheiro morando em meus pulmões Cada dia que passo sem sua presença Sou um presidiário cumprindo sentença Sou um velho diário perdido na areia Esperando que você me leia Sou pista vazia esperando aviões Sou lamento no canto da sereia Esperando o naufrágio das embarcações Ou amados sorts flow Ou amados Talese morando em seus pulmões Roberto já vem morrendo em suits Ou amados ança Sentença O morro de uma São cumpere Minas Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ciò che conta è che la nostra fiducia sia risposta nel Signore dell'Universo, che ci ama immensamente e sa che possiamo costruire con Lui qualcosa di stupendo, qualcosa di eterno. Le vite dei Santi ce lo mostrano nella maniera più bella. Andiamo avanti, sempre cercando di fare delle decisioni così, in preghiera, sentendo cosa succede nel nostro cuore e andare avanti lentamente. Coraggio. E' un'unico. E' un'unico. E' un'unico. Superiore di tutti. terceiro ano vocacional. Inspirada pelo tema vocação, graça e missão, toda a comunidade cristã é chamada a animar, cultivar e formar as vocações. Com os corações ardentes e os pés a caminho, sigamos a palavra do ressuscitado e anunciemos o encontro com Cristo. Ano Vocacional 2023. Acompanhe em anovocacional.cnbb.org.br e nas redes sociais. Participe das atividades em sua comunidade eclesial. É tempo de celebrar o chamado que Deus nos faz. Acompanhe em anovocacional. Neste dia 11 de dezembro, eu tenho a alegria de comemorar os meus 29 anos de ministério sacerdotal. E no dia 12, Nossa Senhora de Guadalupe, prazer e alegria de ter celebrado a minha primeira missa na paróquia Nossa Senhora da Luz, em meus 29 anos de celebração eucarística. Eu sou imensamente grato a Deus pelo dom do meu ministério e da minha vocação sacerdotal. E sou imensamente grato a Deus por ter colocado vocês na minha vida, que foram sinais da presença de Deus, do chamado Dele e sustento nos momentos alegres e nos momentos difíceis. Eu sempre convidava vocês a se unirem comigo nessa ação de graças, pra que todos nós levemos um preito de gratidão àquele que conduz as nossas vidas e que nesse Natal venha nos dar alegria do renascimento. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. O Cinerário da Paróquia Nossa Senhora da Luz é um espaço sagrado para o sepultamento das cinzas dos fiéis cremados. Estamos localizados na zona norte da cidade de São Paulo, a 1.200 metros da estação Tucuruvi do metrô. Apesar de sermos uma igreja católica que pertence à Arquidiocese de São Paulo, região Santana, o espaço do Cinerário recebe pessoas de diferentes credos e religiões. Em seu trabalho pastoral, a paróquia mantém duas comunidades, a Santa Ediviges e a Nossa Senhora da Defesa. Foi no espaço da comunidade Nossa Senhora da Defesa que o nosso paroco, Padre Valdevir, abriu o Cinerário, com autorização eclesial do arcebispo da cidade de São Paulo, Dom Odilo Scherer. Atualmente, estamos ampliando e melhorando o acabamento dos nichos onde sepultamos as cinzas. Mais de 300 memoriais de pessoas falecidas estão ativos com as cinzas depositadas. Aos sábados, às 18 horas, uma missa é celebrada no local com a intenção de todos esses fiéis. A missa é transmitida ao vivo em nosso canal no YouTube, o Canal Nossa Luz, e também no Facebook Paróquia Nossa Senhora da Luz, Tucuruvi. O link para participação pela internet é encaminhado às famílias por WhatsApp. E todas as celebrações ficam gravadas no canal à disposição para consulta e visualização futura. Nessas celebrações litúrgicas do sábado, realizamos o agendamento com as famílias para a realização das exéquias, que trata-se de uma celebração litúrgica que, por meio de diversas orações e a comunidade reunida, acompanha, homenageia e sepulta as cinzas na igreja, tal como você está vendo neste momento. Estamos prontos para te atender e esclarecer suas dúvidas. Entre em contato com a gente pelo telefone 11 2949 5997. Atendemos em todos os dias da semana, com exceção da quarta-feira. Ou se preferir, você pode mandar uma mensagem em um dos nossos canais. O nosso WhatsApp empresarial é o 11 97708 8782. Também tem o nosso e-mail, que é o secretaria.nossaluz.com.br. Ou ainda, por meio do nosso site, na opção solicitar cotação, que está disponível no endereço eletrônico, cinerarioparóquianossasenhoradaluz.com. Além de acolher com carinho as famílias nesse momento doloroso, o cinerário permite que você dê um destino digno à cinza das pessoas que mantemos vivas em nosso coração. Legenda Adriana Zanotto Oração do Cinerário Nossa Senhora da Luz Dezembro de 2022 Deus Pai Eterno e Todo-Poderoso, nós vos damos graças pela encarnação de teu Filho Jesus Cristo, Cuja data festejamos todos os anos no dia de Natal. Por este teu mistério da encarnação, nos mostrastes que é possível amar a ti sobretudo e ao próximo como a si mesmo, Vivendo de modo justo, fraterno e misericordioso rumo à santidade. Por este motivo, reservamos em nosso calendário litúrgico as quatro semanas que antecedem o Natal, para marcarmos nosso arrependimento por não atendermos plenamente tuas expectativas e buscarmos uma conversão sincera que nos mantenha em comunhão convosco. Pedimos que todos os que já faleceram, em especial os que têm suas cinzas em nosso cinerário, intercedam junto a vós para atingirmos este propósito e estejam em comunhão conosco quando estivermos celebrando a noite santa do teu nascimento. Que a certeza da ressurreição e de estarem junto a vós nos traga o conforto pela ausência física deles nesta grande festa. Que nos lembremos que no Natal Deus vem ao nosso encontro e não cometamos o pecado de fazer desta grande festa cristã uma mera comemoração social com troca de presentes e fartos banquetes e tendo a comemoração do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo como real motivo de nossa alegria. Lembremos-nos dos pobres e façamos o possível para que estes nossos irmãos menos favorecidos sintam a mesma alegria que a nossa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós, perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixarmos cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno e brilhe para eles. Amém. 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 Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a esta santa celebração. Bom, hoje vamos iniciar, hoje temos um momento de oração especial, amanhã é terceiro domingo do advento e a gente vai passar só algumas orientações para iniciarmos bem aqui a nossa celebração. Antes de iniciarmos a nossa Santa Missa, é importante estarmos conectados, preparados para ouvir a Palavra de Deus, momento que passaremos aqui. A gente só deixa algumas orientações, pedindo que por gentileza, celulares em modo silencioso ou desligados, se precisarem do uso do celular para os QR Codes, notem que nos nossos bancos nós temos QR Codes para as leituras, se desejarem acompanhar os nossos cantos, então podem fazer uso, mas por gentileza manter em modo silencioso. nós vamos passar por alguns ritos, eu vou falar de alguns deles, mas aqui no nosso início de celebração, tudo que é feito, tudo que é falado, todos os cantos, eles têm um significado e a gente tenta trazer sempre na medida do possível para que todos possam acompanhar a nossa Santa Celebração. Então, existem momentos em que estamos em pé, logo no início, então estar em pé é estar à disposição de Deus, estar pronto para ouvir a mensagem que vamos receber nessa data. Logo na entrada, no dia de hoje em especial, nós temos um objeto que se chama Turíbulo. Turíbulo é aquele objeto que exala uma fumaça, e aí falando um pouquinho dos significados, o Turíbulo tem a fumaça, ele tem um cheiro diferente, ali dentro tem incenso e ele emite um barulho, então o Turíbulo, a grande mensagem dele é a elevação. Então, em diversos momentos da missa, vocês vão reparar que o padre, ele incensa o altar, hoje de modo especial, aqui as cinzas que estamos recebendo. Então, elevação a Deus, os nossos pedidos, os momentos que forem trazidos para a nossa missa. Dentre os nossos ritos iniciais, temos a entrada do celebrante, uma acolhida, o ato penitencial e a oração da coleta, mais uma vez coletando aqui as nossas intenções, os nossos pedidos para esse dia ou para essa santa missa. Em termos de intenções, são lidas as pedidas, então a gente vai fazer a leitura aqui das intenções dessa santa missa. Aquelas que são pedidas de modo especial e com antecedência, nós fazemos essa leitura. Mas é importante destacar também que todas as celebrações são em intenção aos falecidos que estão aqui no nosso cinerário. Então, para aqueles que têm aqui cinzas de entes queridos, saibam que todas as celebrações, todas as missas são em intenção desses nossos irmãos que estão aqui. Então, gostaria de passar aqui para falarmos sobre as intenções da santa missa. A missa de hoje está sendo celebrada nas seguintes intenções. Celebração das cinzas de Maria Tereza César Nicoletti, 10 anos de falecimento. Estelita Raimunda Pereira Bezerra, 23 dias de falecimento. Então, são também de todos os falecidos do cinerário e outras intenções de falecidos. Silvio Veiga, seria aniversário de 83 anos. Teresinha de Jesus Veiga, seria aniversário de 81 anos. Avelino Lopes, 9 anos e 5 meses de falecimento. Maria Alzira Rodrigues, 2 meses de falecimento. José Cândido dos Santos. Higínio Pablo Quirós de Delcárpio, 8 meses de falecimento. Inês da Expectação Aguiar, 2 anos e 6 meses de falecimento. Maria Elça Teixeira Albino, 7 meses de falecimento. James de Menezes Guedes, 1 ano e 8 meses de falecimento. De Jair Tadeu Matiasi, 1 ano e 4 meses. Pela saúde de todos os enfermos. E também por Ana Maria Prícoli Marques Dourado e Vera Maria Saveiro Prícoli. Fiquemos em pé para o canto de entrada. É tempo do meu atimento da vida, surpresa no meio de vós. Cristo conclamo pro terras, que ao longo da terra elevem sua voz. É tempo de um novo ex-ariás, que atento aos rumos da vida. E cheguei o caminho novo e a libertação para todo o meu povo. Isaías, 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 anuncia o Messias e consola o povo meu. Anuncia o Messias e consola o povo meu. Que leve sua voz contra todos aqueles que levam uma vida bondosa. Que viaja com grande energia. Que implante a justiça e aos pobres console. Que anuncia uma nova esperança. Vem no Deus que é sempre presença. Que a todos os homens conteste no meio dos povos. Que anuncia o Messias e consola o povo meu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco Para bem participarmos desta liturgia, supliquemos de Deus o perdão dos nossos pecados Senhor, que viesse salvar os corações arrependidos Pedá-te de nós, pedá-te de nós Pedá-te de nós, pedá-te de nós Ó Cristo, que viesse chamar os pecadores humilhados Pedá-te de nós, pedá-te de nós Pedá-te de nós, pedá-te de nós Senhor, que intercedeis por nós Junto a Deus, Pai, que nos perdoa Pedá-te de nós, pedá-te de nós Pedá-te de nós, pedá-te de nós Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Oremos ao Deus de bondade que vedes o vosso povo Esperando o fervoroso Natal do Senhor Dá-te chegarmos às alegrias da salvação E celebrará sempre com intenso júbilo na solene liturgia Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Podemos ficar sentados Iniciaremos nesse momento a liturgia da palavra Teremos, como de forma habitual, a nossa primeira leitura Um salmo e a nossa segunda leitura Momento que ficamos de pé, como estamos agora Repetindo o gesto que muitos fizeram no tempo de nosso Senhor Estar sentado com atenção Ouvir o que está sendo trazido de especial A mensagem dessa Santa Missa Teremos, na sequência da segunda leitura Aclamação ao Evangelho E o Evangelho, então, novamente ficamos em pé Teremos a nossa humilha ou o sermão E aí é o momento de ouvirmos a reflexão aqui do nosso celebrante Do nosso diácono Por fim, o nosso creio e profissão de fé Que ficamos em pé E seremos convidados a fazer as pressas dos fiéis É o próprio Deus que vem para vos salvar Leitura do livro do profeta Isaías Alegre-se a terra que era deserta e intransitável Exulte a solidão e floresça como um lírio Germine e exulte de alegria e louvores Foi-lhe dada a glória do Líbano O esplendor do Carmelo e do Saron Seus habitantes verão a glória do Senhor A majestade do nosso Deus Fortalecei as mãos enfraquecidas E firmai os joelhos debilitados Dizei às pessoas deprimidas Criai ânimo, não tenhais medo Vede, é vosso Deus É a vingança que vem É a recompensa de Deus É Ele que vem para vos salvar Então se abrirão os olhos dos cegos E se descerrarão os ouvidos dos surdos O coxo saltará como um cervo E se desabatará a língua dos mudos Os que o Senhor salvou Voltarão para casa Eles virão a Sion cantando louvores Com infinita alegria Brilhando em seus rostos Cheios de gozo e contentamento Não mais conhecerão a dor e o pranto Palavras do Senhor Graças a Deus São responsorial O Senhor é fiel para sempre Faz justiça aos que são oprimidos Ele dá alimento aos famintos É o Senhor que liberta É o Senhor que liberta os castigos Pede, Senhor, para salvar o nosso povo O Senhor O Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor faz erguer-se o caído O Senhor ama aquele que é justo É o Senhor que protege o estrangeiro Pede, Senhor, para salvar o nosso povo Ele dá alimento aos cegos 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 Vem-te, Senhor, para salvar o vosso povo. Leitura da Carta de São Tiago Irmãos, ficai firmes até a vinda do Senhor. Vede o agricultor, ele espera o precioso fruto da terra e fica firme, até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós, ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas, que falaram em nome do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos em pé para aclamar o Evangelho. Aleluia, Aleluia, Aleluia Glória e louvor do Senhor, Jesus Aleluia, Aleluia Glória e louvor do Senhor, Jesus Como é bom como a sua recorrentar A grandeza da minha e dos meus irmãos A espera do Messias que já vem É o Senhor que o seu povo esteja às mãos Aleluia, aleluia Glória e louvor ao Senhor Jesus Aleluia, aleluia Glória e louvor ao Senhor Jesus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória e louvor ao Senhor Naquele tempo João estava na prisão Quando ouviu falar das obras de Cristo Enviou-lhe alguns discípulos Para lhe perguntarem És tu Aquele que há de vir Ou devemos esperar um outro Jesus respondeu-lhes E de contar a João o que estáis ouvindo e vendo Os cegos recuperam a vista Os paralíticos andam Os leprosos são curados Os surdos ouvem Os mortos ressuscitam E os pobres são evangelizados Feliz aquele Que não se escandaliza por causa de mim Os discípulos de João a partiram E Jesus começou a falar às multidões Sobre João O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas Estão nos palácios dos reis Então o que fostes ver? Um profeta? Sim Eu vos afirmo E alguém quer mais do que profeta É dele que está escrito Eis quem viu o meu mensageiro à tua frente Ele vai preparar o teu caminho diante de ti Em verdade vos digo De todos os homens que já nasceram Nenhum É maior Do que João Batista No entanto O menor no reino dos céus É maior do que ele Palavra da salvação Glória a vós Senhor Podemos sentar O sol está um pouco abafado Fica um pouco distante Caríssimos irmãos e irmãs Na fé em Cristo Se preparando nessa caminhada Que chamamos de Advento Tempo de preparação Para o Natal do Senhor Natal que se aproxima Estamos celebrando a partir desse final de semana O terceiro domingo do Advento A terceira semana Esse domingo Ele tem uma particularidade Entre os quatro Que existem E que servem para a nossa caminhada É o chamado Domingo da alegria Domingo da alegria Se nós Ficamos atentos As palavras Dos textos Que aqui nos foram dirigidos De uma forma particular A primeira leitura Do profeta Isaías Nós vamos entender O porquê que hoje Colocamos o tema da alegria Em destaque Isaías Anuncia a vinda De alguém Que Deus enviará Para ser o salvador Da humanidade Não somente o salvador Ele vai salvar os homens Do pecado O pecado Afunda O pecado Consome O pecado Tira do homem Toda a sua riqueza E toda a sua beleza Então Isaías fala Olha O enviado de Deus Ele vai derrotar o pecado Ele vai lutar contra o pecado Ele vai preservar A vida digna Para todos os homens E Isaías fala isso No momento em que Aqueles que escutam Isaías Na sua vivência No seu cotidiano Olhando para o mundo Não se despertariam Não perceberiam Essa grande expectativa Essa grande expectativa Essa certeza Que o profeta Anuncia com a vinda Do Messias E aí Isaías Faz o chamado Hino da alegria Que é esse Que nós ouvimos Quando ele coloca Que No coração do homem Reside Reside A certeza De uma presença De uma presença De uma presença De um Deus Que é amor E que é vida Portanto Portanto Todo ser humano Independente de um mundo De rudeza De situações Muitas vezes Tristes E que atingem o homem Mas nada disso Pode tirar A alegria do ser Porque a alegria É dom de Deus E é alegre Aquele que vive E que tem certeza Que Deus existe Na sua vida E na sua existência Eu hoje faço Para vocês Todos aqui Um grande chamado Um grande desafio Vocês que estão Nas suas orações Se preparando Para o Natal do Senhor Vocês que com certeza Enfrentam No seu cotidiano Muitos desafios Muitos Muitas tristezas Sentimentos Muitas vezes De derrota Em empreendimentos Que vocês Buscam Mas tenham Na vossa vida Pelo dom da fé Que Deus nos dá A certeza De que Deus Não nos abandona De que Deus Está presente De que Deus veio Para dar o homem O sentido da vida E quando a gente Percebe Essas coisas Na vida da gente Mesmo com tantos Desafios Mesmo com tantas Dificuldades Mas a gente Se sente Alegre A gente Se sente Feliz A gente Se sente Com força Para vencer Os maiores Adversários A gente A gente A gente Nas nossas Mãos As ferramentas Mais letais Para matar O demônio Na sua ação Maléfica Contra o ser humano Mas o que Que é preciso Para que a gente Tenha essa alegria Viver Deus Experimentar Deus Colocar Deus No lugar que é dele Em nossa vida E aí exige de nós Coragem Exige de nós Ação De ida Sem medo De retornar Ou melhor Sem perspectiva De retornar Nós temos que Elencar na nossa vida Aquilo que é importante Aquilo que é fundamental Onde Deus está E onde Deus Quer que eu esteja E aqui Nós vamos encontrar Então O texto do evangelho Que texto maravilhoso E se temos no antigo testamento O profeta Isaías Que anuncia o Messias Temos no novo testamento João Batista Que é uma outra figura Própria Particular Desse tempo do advento E Mateus fala muito De João Batista E aqui João Batista Manda primeiro Seus Discípulos Para falar Encontrem Jesus E perguntem Para esse Jesus Jesus É você Aquele que nós Esperamos Quem é que João Batista Espera Aquele que vai Trazer alegria Aquele que vai Dar certeza Para o homem Da presença De Deus E Jesus E Jesus Fala Para aqueles enviados Falem para João O seguinte Os cegos Vêm Os leprosos São curados Os surdos Ouvem Os mortos Ressuscitam Os pobres São evangelizados O que que significa Nessa linguagem Apocalíptica Significa Significa Que Jesus Está falando Para os emissários De João Batista Estamos vivendo Um novo tempo Estamos vivendo Uma nova época Falta apenas Nós Nos despertarmos Para isso Assumirmos A nossa condição De filhos De Deus E lutar Por um mundo Melhor Eles levam Essa mensagem Para João Batista E aí Jesus fala Para os seus discípulos O papel importante De João Batista Olha Esse Esse é um homem De coragem Esse homem Ele começou Antes de mim A falar das coisas Que agora Eu vos falo E vos revelo Sabemos Que o fim De João Batista Vai ser o fim Da morte Mas eu vou falar Para vocês Vai ser uma morte Alegre Vai ser uma morte Feliz Porque João Batista Se sentiu Com seu coração Realizado Como aquele Que fez A sua missão E novamente Eu volto A pergunta Para vocês Vocês tem que ter A cada dia A felicidade Estampada Nos vossos rostos Na vossa essência No vosso espírito Quando a gente Cumpre a nossa missão Mas qual que é a minha missão Deus revela Deus ilucida Mas com certeza Escuta o que eu vos falo Mas com certeza A vossa missão Na forma geral Que é a missão De todo cristão É ir ao encontro É ir ao encontro De alguém Que precisa De mim Ir ao encontro De alguém Que precisa De mim Vivam Esse desafio Nesse tempo Do advento Façam alguém Feliz Somente Seremos felizes Se alguém Se alguém For feliz Pela minha ação Pela minha presença E aí nós Viveremos Novos tempos Nova realidade Onde podemos Falar verdadeiramente Cristo vive No nosso meio Cristo está presente Aí celebraremos O Natal Com toda a dignidade Com toda A comemoração Que necessita Porque teremos No nosso coração Paz Alegria E compromisso De vida Fiquemos em pé Para professar A nossa fé Crê em Deus Pai Todo poderoso Que amou o céu da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pontos e Pilatos Foi crucificado No mundo executado Desceu a nação Dos mortos Ressuscitou No terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso De onde há de A vir ajudar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Canto das ofertas Podemos nos sentar Nós vamos iniciar A nossa liturgia eucarística Primeiramente Com o momento do ofertório Momento que nós Sentados Participamos E contribuímos Financeiramente Para a manutenção Da nossa igreja Enquanto o padre Oferece O pão e o vinho Para a consagração Na sequência Nós temos A nossa oração Eucarística Onde em pé Participamos Das orações Cantos Onde ocorre A transsubstanciação Do pão E do vinho Ou seja A transformação Do pão e vinho Em corpo e sangue De Jesus Cristo Nesse momento Aqueles que puderem E desejarem Poderão estar Ajoelhados E revivemos Aquele momento Que foi a última ceia Em que o próprio Jesus Faz A consagração Por fim Nós temos O rito da comunhão Em pé Iniciamos Com o Pai Nosso E seguimos Até o término Da comunhão Após receber A nossa Santa Eucaristia E novamente Nos ajoelhar Em adoração Ao Cristo Façamos o nosso Canto de ouvido Quando eu estou Sozinho Abra as portas Do pensamento Procurando Eu encontro No silêncio Um amigo No tribo E lá Vão voltar A verdade E compartilhar É gente nova Que vem dizer O amor Vai vencer Uma luz Vai brilhar Jesus Vem pra nos salvar Tão novo e comunhão Traz Libertação Uma luz Vai brilhar Jesus Vem pra nos salvar Pão novo e comunhão Traz Libertação Em cada olhar De esperança Nos foi um jovem Como uma criança A justiça A justiça E o povo novo Traz a paz Ao povo Do trigo E o bar Vão brotar A humildade E o partilhar É gente nova E vem dizer O amor Vai vencer Uma luz Vai brilhar Jesus Vem pra nos salvar Pão novo e comunhão Traz Libertação Uma luz Vai brilhar Jesus Vem pra nos salvar Pão novo e comunhão Traz Libertação Ora irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso E se levantem Os nossos mãos Este sacrifício Para toda a sua mão Para o nosso bem E de toda a sua igreja Oremos Possamos ao Pai Oferecer-vos Sem cessar Esses dons Da nossa devoção Para que ao celebrarmos O sacramento Que nos desce Se realizem em nós As maravilhas A salvação Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja Convosco Ele está Amém Corações ao alto Demos graças ao Senhor nosso Deus Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Louvar-vos e bendizer-vos, Senhor Pai Santo Deus eterno e todo-poderoso Princípio e fim de todas as coisas Vós preferísseis ocultar o dia e a hora Em que Cristo, vosso Filho e Senhor e Juiz da história Aparecerá nas nuvens do céu Revestido de poder e majestade Naquele tremendo e glorioso dia Passará o mundo presente E surgirá novo céu e nova terra Agora em todos os tempos Ele vem ao nosso encontro Presente em cada pessoa humana Para que acolhemos na fé E o testemunhemos na caridade Enquanto esperamos A feliz realização de vosso reino Por isso, certos em sua vinda gloriosa Unidos aos anjos, vossos mensageiros Vos louvamos cantando a uma só voz Santo, 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 santo É o Senhor da luz Santo, santo, santo O Senhor Jesus Numa canção sideral de um rosana total A criação se estazinha O céu e a terra também Gritou o seu grande amém Bendito é aquele que vem Aquele que vem Aquele que vem Em nome da luz Bendito é aquele que tem Aquele que tem Aquele que tem A paz Nosso Senhor Jesus Na verdade, ó Pai, vosso É santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Santificai, pois, estas oferendas Abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças O partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Este é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou cálice Em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor É vossa morte E proclamamos A vossa ressurreição Vim Senhor Celebrando Pois a memória Da morte E ressurreição Do vosso Filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebeu E nós vos suplicamos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Odilo Com o clero Nossa comunidade E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Lembrai-vos Também Dos nossos irmãos Irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição E de todos os que partiram Desta vida Acolhei junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos A paz Dos nossos filhos Enfim Nós vos pedimos Tende Piedade De todos nós E dai-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo Vos servir Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Conceder-nos O convívio dos seres Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Amém Com amor e confiança Rezemos a oração Que o Senhor Que o Senhor Nos ensinou Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim a terra Como o céu O pão nosso De cada dia Perdoai-nos 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 Nossas ofensas Mas sim Com nós Perdoamos A quem nos tem E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Livrai-nos De todos os males O Pai O Pai O Pai O Pai Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não lheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dare segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nosso nome Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de peidade Peidade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de peidade Verdade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz A vossa paz Feliz os convidados A participarem da ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira o pecado do mundo Que o corpo e o sangue do Cristo Nos guarde para a vida eterna Canto de comunhão Amém O amor Sim o amor Que eu aprendi Não achei É o ideal De ser feliz Por receber Deus te ensinar Aprendi, sim, aprendi Que o amor é primeiro Quando se faz a lição Do Salvador Na comunhão Tu queres dar todo o Teu ser A cada um Prova total Do Teu amor Ó meu Senhor Na comunhão Eu aprendi A doação Serei feliz Se for cristão E me esforçar Pra te gritar Uma vez Foi uma vez O Salvador O amor Quis reunir Os Seus irmãos E repartir O pão do céu Seu próprio ser Outra vez Sim, outra vez Diz-lhe Jesus Quer ser o pão E ensinar A cada um O que é a paz Amém 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 Oração Oração O Espírito Santo Amém Todos os sacerdotes Religiosos E missionários E que nesse Tempo do Adjuvento Cada um De nós Também Possa Preparar A sua Casa Interior Para receber Jesus E torná-lo Amado Por todos Para isso Vamos rezar Cantando Amém. 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 Oremos. Imploramos ao Pai Vossa Clemência para que estes sacramentos nos purifiquem dos pecados e nos preparem para as festas que se aproximam por Cristo nosso Senhor. Agora eu convidaria os familiares da Estelita e da Maria Tereza para o ritual das exéquias aqui na frente. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Rezemos pelas nossas irmãs ao Senhor Jesus Cristo que disse Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá para sempre. Vós que chorastes sobre Lázaro, enxugai as nossas lágrimas. Vós que ressuscitastes os mortos, dai a vida eterna a essas nossas irmãs. Vós que prometestes o paraíso a bom ladrão arrependido, recebei no céu essas nossas irmãs. Oremos, ouvi ao Pai, as nossas preces. Sede misericordoso para com vossas servas, que chamasse deste mundo. Conceder-lhes a luz e a paz no convívio dos vossos santos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Conforme o costume cristão, sepultaremos os restos mortais de nossas irmãs. Peçamos com toda confiança a Deus, para quem tudo vive, que ressuscite na glória dos santos esses restos mortais que sepultaremos. E acolhe as suas almas, Deus dos eleitos. Que elas alcancem misericórdia no julgamento, para que, resgatadas pela morte e absolvidos de seus pecados, sejam reconciliadas com o Pai. E transportadas no ombro do bom pastor, mereçam gozar alegria eterna na companhia de Cristo Rei e com todos os seus santos. Santos de Deus, vindem em seu auxílio. Anjos do Senhor, correi ao seu encontro. Acolhei as suas almas, levando à presença do Altíssimo. Cristo os chamou. Ele as recebe. E os anjos se acompanham ao seio de Abraão. Acolhei as suas almas, levando à presença do Altíssimo. Dá-lhes, Senhor, o repouso eterno e brilhe para elas a vossa luz. Acolhei as suas almas, levando à presença do Altíssimo. Os anjos se conduzam ao paraíso. Acolham-te os mártires à tua chegada e te introduzo na cidade santa de Jerusalém. O primeiro, vocês aguardam um pouquinho para não cungular para dentro. Deus está aqui nesse momento Sua presença não é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Oh, Deus te trouxe a mim Para aliviar o teu sofrimento Oh, é Ele o autor da fé Do princípio ao fim E todos os seus torrentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Pois Deus, Deus te quer sorrindo Após a tempo e a alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar o teu sofrimento É Ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus torrentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Seja estar aqui nesse momento Sua presença é real em meu viver E pegue em sua vida E pegue em sua vida E seus problemas Pague por Deus Ele vai ajudar você Desculpe em sua qualidade I perdida aliviar o teu sofrimento É irmão toda a fé Do princípio ao fim Em todos os seus sobretos E ainda se fiel Dois distrações soeiras Se a luz pesada for Isso estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Então tivemos a missa para todas as intenções Pode ficar sentado um pouquinho A todas as intenções do cenedário Então todos que estão aí na celebração A intenção foi para eles Mas alguns se pedem em especial atenção Como por exemplo Silvio Veiga Estaria fazendo 83 anos O Silvio Veiga foi que inaugurou O nosso cenedário Foi o primeiro que veio Para começar esse nosso trabalho Você não me falha a memória Ele inaugurou o nosso cenedário E depois ele recebeu aí A sua companheira de anos de vida A sua esposa Terezinha Jesus Que estaria fazendo 81 anos Se estivesse aqui conosco Depois tem aí O Avelino Lopes E a nossa Alzira Dois meses Está bem pertinho O casal aí Que a gente sente Fazendo parte Mas é a nossa história O José Cândido Do Santos Tem alguém deles aqui Então pela internet Depois tem também O Egino O Pablo O Inês Da Expectação A Maria Elsa E o James Menezes Agora tem alguns Que Para que todos Fiquem sabendo Quem também está Participando dos lares Saiba o seguinte Todos que estão aqui Quando estiver fazendo Aniversário de falecimento Na semana Nós temos Uma intenção especial por eles Então nós tivemos Dessa semana que se passou Alguns Que fizeram aniversário De falecimento O Rivail De Almeida Ele faleceu No dia 2 No dia 7 de dezembro De 2020 Está fazendo 2 anos Que faleceu Também tem a Linda Alva Maria Machado Faleceu dia 9 de dezembro De 2017 Fez esse ano Praticamente 5 anos De falecimento A Valéria Graciano Faleceu dia 11 de dezembro De 2020 São vocês aí Estão participando Conosso Então está fazendo 2 anos de falecimento Então nós Então fiquem sabendo Mesmo aí Que tem aí agora A Estelita A Maria Tereza Quando estiver fazendo Aniversário de morte Pode ter certeza Que vai estar aqui Com a intenção Em especial E todos que estão ali Na semana No domingo No sábado Celebramos Essas intenções Eu sei que São momentos Que não gostaríamos De passar Mas faz parte Da trajetória humana Nosso caminho E como sempre Tenho dito Nós fomos criados Por Deus Para contemplar Deus Viver com Ele Mas para chegar A Ele Ele nos dá Uma chance De caminharmos E sermos merecedores Desse prêmio eterno E nessa caminhada A gente tem aí Os tropeços da vida Tem as situações De tristeza De alegria Mas é a história da vida E quando tem alguém Que parte Está recebendo de Deus A recompensa É claro que quem fica Os olhos vão lagramejar Porque faz parte Da natureza humana Mas o coração Sempre deve se alegrar Por quê? Porque é esse O destino nosso É alguém Que foi para a casa do Pai Foi lá Receber de Deus A grande recompensa eterna E viver Na eternidade Na felicidade plena Isso deve fazer Com que nossos corações Sejam sempre em paz E felizes Que nós temos Junto de Deus A mãezinha O Pai Os irmãos Estão lá rezando Por nós também E com essa alegria Eu desejo a todos Que o Senhor Esteja convosco E por intercessão De Nossa Senhora Desça sobre vós A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Viva a alegria De terem Cristo E vossas vidas E dêem paz Que o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Canto final Canto final É que minhas mãos Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre 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 Amém. Amém.